O Brasil é um dos maiores produtores de lixo plástico do mundo e também o que menos recicla. Nós só reaproveitamos, para você ter ideia, 1% do que vai para a lixeira, enquanto a média mundial é de 9%. Esses dados são do relatório do Fundo Mundial para a Natureza, só que tem gente querendo fazer a própria parte. Esse cenário preocupante aí tem mudado os hábitos de algumas pessoas e feito com que elas comecem a adotar o conceito de lixo zero. Uma forma sustentável de repensar as formas de descarte. Não foi só o copinho plástico na hora de matar a sede que a Giovana tirou da rotina dela. Para reduzir a produção diária de lixo, a estudante precisou reinventar alguns hábitos. Há um ano e meio, ela fabrica os próprios cosméticos e o algodão perdeu espaço para esse disquinho de crochê, que ao invés de ser descartado, é lavado. E eu faço os meus produtos naturais também, meus cosméticos, meus produtos de limpeza, tudo que eu posso para não produzir lixo. A filosofia que ela pratica no dia a dia está ancorada a um movimento internacional que defende a ideia de lixo zero. A estudante diz que eliminar totalmente o próprio descarte é praticamente impossível, mas chegar perto disso não. Eu não prestava tanta atenção nas coisas que eu consumia, assim, de uso único, né, que é o plástico, tipo, copinho descartável, essas coisas. Agora eu sempre estou com a caneca ou fico andando com a garrafinha. Passei a usar coletor menstrual também, que não produz lixo. O lixo, paninho, sabe, para secar a mão, para limpar a boca, você vai sair, eu levo sempre o meu paninho. No serviço mesmo eu deixo aqui, comprei as coisas a granel, melhorou bastante, tipo, eu não consumo lixo, não produzo lixo, né, fazendo isso. O lixo no Brasil é quase um gigante ignorado. Você quer ver só um exemplo? O país é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. E o pior, é o país que menos recicla. Pouco mais de 1% desse material é reaproveitado. É como se o dinheiro do lixo estivesse sendo jogado no lixo, ou em qualquer lugar por aí. Esse número ruim foi apontado pelo relatório do Fundo Mundial para a Natureza, e está bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. O material que falta nas cooperativas sobra onde não deve. Mas tem gente se esforçando para tentar mudar esse cenário. Essa faculdade em Bauru produz 10 toneladas de lixo por mês, e consegue reaproveitar 30%. Os esforços são para melhorar esse número. Desde 2016, um projeto de extensão tem procurado reduzir a quantidade de lixo e melhorar a gestão do que é produzido. Aqui a coleta dos materiais é dividida em duas lixeiras. A amarela é para o que pode ser reciclado, a vermelha para os rejeitos. Daqui o lixo reciclável é separado e encaminhado para as cooperativas da cidade. Os rejeitos são levados por uma empresa terceirizada até o aterro sanitário. Já o lixo orgânico, como restos de fruta e podas de árvores, vai para compostagem e viradubo. O nosso reciclável também é reutilizado aqui dentro, quando eu tenho alunos com projetos que, por exemplo, precisam de garrafa pet, ou precisam de um outro material que eu tenho no meu resíduo reciclável, a gente redestina esse material para esses projetos. Agora, o resíduo orgânico, esse que é produzido nos laboratórios e no restaurante universitário, Então, esse resíduo, que seriam somente as cascas, resíduos alimentares sem tempero, o pó de café, que é bastante utilizado aqui. Então, esses resíduos são destinados aqui para o pátio de compostagem. Então, a gente faz o processo de compostagem e esse composto pronto vão para as hortas da instituição. No ano passado, o Bauru produziu mais de 86 mil toneladas de lixo orgânico e recolheu 1.700 toneladas de materiais recicláveis. Para os especialistas, os números mostram o que a prática já escancara. Temos muito o que aprender quando o assunto é o que não serve mais. Ou melhor, não serve agora, mas pode ser útil depois. Nós, como instituição de ensino, temos que pensar realmente nessa educação. Então, o Brasil não tem uma educação ambiental e não tem uma educação voltada para a sustentabilidade. Então, é um processo de formiguinha mesmo, que tem que começar nas instituições, desde as crianças até os adultos, para poder orientar essa destinação correta.